Vem! Chegue! Vem! Vários fatos aconteceram aconteceram lá que foram fatos assim que marcaram pra minha vida inteira, né assim que... Fala, qual? Ah, eu sei. Então fala. Você sabe que a Aline ficou noiva na Fátima, né? Não sabia. E foi pedida em casamento ao vivo na Fátima. Ai, gente, cadê esse vídeo produção? Queríamos... Não podemos passar o vídeo da Globo. É, não pode. Eu fui pedida em casamento no programa. Meu casamento foi transmitido. A época eu casei num bloco de carnaval. Foi um casamento do dia inteiro. Foi um casamento lindo, porque foi parte do bloco de carnaval. Foi um pastor evangélico, por meio do bloco de carnaval, fazer meu casamento. Minha mãe é evangélica, então, assim, fiz questão que ele fosse. Foi lindo demais. Depois a gente fez um casarão, a recepção. E aí eu descobri, quatro dias antes do casamento, que eu tava grávida, que foi a coisa mais linda. A minha primeira ultrassonografia foi ao vivo. Eu descobri o sexo do Arthur ao vivo. E aí no dia que eu voltei de licença maternidade, eu fui demitida. Nossa, que emoção, gente. Vida! Vida! Porque contrataram dois homens no meu lugar, no caso. Aí a gente pergunta, tudo na vida é conteúdo? Nem faz sentido. Nossa, nem faz sentido. E o que a vida é o que de todo cagado? Cada dia uma história, cada dia um convidado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Vai começar, vai começar. Esse é o pique da Heavy. Vai. E aí E aí E aí